Com aquela mesma cola que a gente começou o trabalho, né, Ione? Isso, isso mesmo. A mesma cola, todas. Não vai mudar nada. Espalhadinha com o pincel, só um pouquinho. Pronto. Faço uma curvinha aqui. Só um trabalho que a criançada pode ajudar também, né? Pode, pode sim. E é muito gostoso trabalhar com papel e tecido, não. Não é. Você que quer dar um presente diferente. Quer enfeitar a casa na Páscoa. Isso mesmo. São materiais muito simples mesmo, de tudo que a gente tem visto. Estão bem simples e é bem fácil de lidar. Verdade. Agora aqui eu corto. Deixa eu virar aqui para cortar. Olha, uma acertadinha aqui. E vou passar um pouquinho de cola também. Opa, saiu muita cola. Deixa eu tirar o excesso. O pincel, né? É, tirei com o pincel mesmo. Pronto. Olha, já está todinho pronto. Eu vou virar agora. Olha como fica o detalhe só. Ah, fica um pedacinho para fora. Um pedacinho da cianinha. Deixa eu só limpar a minha mão aqui. Pronto. Agora sim, eu vou já colar na cesta. Passo cola. Agora precisa passar bastante cola. Talvez até precise pegar mais. Olha, eu começo do centro aqui da... Nós vamos grudar então essa parte nessa. Isso, isso mesmo. Por mais cola. Ah, que ok. Agora pede... Isso, tira um... Vou tirar os ovinhos aqui para você de casa ter uma ideia do que a gente está fazendo. Vou mostrar aqui. Está vendo? Essa é a parte laranja, a gente está fazendo em verde estampado. Isso. Para depois fechar a nossa caixinha. E os lacinhos vão dar um charme, né? Vão. Fica lindo. Vindo, lindo. E eu trouxe estampado para fazer aqui, para que a pessoa também... Qualquer pessoa que esteja com vontade de fazer essa cistinha, não se preocupar se ela tiver um tecido só. Ela pode muito bem usar a mesma estampa... Tranquilamente. ...dentro e fora da cestinha. É, o que você trouxe aqui é colorido e hoje a gente está fazendo com um só. Não fica feio. Porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de combinar cores, né? E aproveitar o material que está em casa. Isso. Principalmente as artesãs, né? Principalmente. Que já estão acostumadas, de repente já tem um trabalho em casa, que sobrou. E a ideia é essa mesmo, tá aproveitando... E aproveitar sempre, né? Sempre, sempre. Olha. Bastante cola. Você percebe que a cola está bastante leitosa. Por quê? Porque eu passei uma camada generosa. Nessa hora a gente é um pouquinho mais generosa na hora de passar a cola. Agora... Não passa no tecido, né? Só no papel. Não, você percebeu que eu não passei nas bordas? Por quê? Eu vou passar aqui. Tá. Agora. Olha. Só na parte do papel mesmo. Isso. Nem na borda. Nem na borda. Agora sim a gente passa. Eu vou passar com essa daqui, que sai um pouco mais de cola. E agora sim eu venho com a cola aqui. Isso é muito importante para o acabamento do trabalho. Porque se eu tivesse passado cola, Carina, ali... Se eu tivesse passado cola aqui, iria aparecer a cola no tecido. Aí não fica legal. E a cola branca, ela fica transparente quando seca. Só que dependendo de onde ela vai estar, aparece. Mesmo aquela transparência fica com brilho. Então não fica bonito no trabalho. Então é importante tomar esse cuidado. A gente já está terminando o trabalho, Ione. A gente tem mais dois minutinhos, dá tempo, né? Dá, dá tempo sim. Em casa você faz com mais calma. Com mais calma. Aqui a gente trouxe algumas etapas adiantadas. Qualquer coisa depois você vai ficar com o contato da Ione. Também pode acessar o portal. Pode, pode me ajudar. Para tirar todas as suas dúvidas. E eu trouxe adiantado porque eu queria terminar essa parte. Essa parte aqui é muito importante para que as pessoas aprendam a fazer um bom acabamento. Tá. Porque artesanato é... Tem que ser sinônimo de capricho, né? Agora eu viro, centralizo. Limpando sempre a mão para que não suje o trabalho. Agora é importante, tá? Puxar bem aqui. Viu que as fitinhas ficam? Uhum. Agora acertar as fitinhas para não ficar tortas. Aqui não vai dar muito tempo de secar, mas em casa vai esperar um pouquinho, né, Ione? Inclusive eu trouxe a fita crepe justamente por isso. Olha, agora eu passo bem, principalmente no centro aqui, para aderir bem. Venho para as laterais. A gente vai só dobrar agora e amarrar? Só? Não é prática? É bem prático. Então, essa é uma cestinha que eu trouxe justamente por isso, para que dê tempo das pessoas fazerem ainda para a Páscoa. A gente tem mais um minutinho, Anny. Ok. Pronto. Agora, ela não está totalmente colada. O que eu vou fazer? Ou a pessoa, quando for fazer, pode fazer isso daqui, olha. Por um pedacinho de fita em toda a volta. Para segurar bem. Toda a volta da cestinha. Eu vou tirar enquanto você cola, eu vou mostrar o pronto. Para poder mostrar. Mas a pessoa já vai entender em casa, gente. Porque essa vai ficar com as fitas e não vai ficar tão bonita. Vou mostrar aqui. Está vendo? Ela está dobrando já. E você dobrando todas as abas, vai ficar essa espécie de biquinho aqui. E você vai unir os dois lacinhos, um de cada lado. Aqui, claro, não dá tempo da gente secar. Você dobrando, você vai ter esse efeito. Pode pôr chocolate, pode pôr tudo que você quiser. Espero que você tenha gostado. Ione, a gente infelizmente encerrou. Olha, é só amarrar e pronto. E pronto.